MÚSICA Então galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o meu amigo Luiz A gente vai mandar um cabelo raspadão aí, olha o meu Luiz Tipo Brad Pitt Tipo Brad Pitt É um cabelo que a gente vai fazer bem raspadão Eu vou usar a máquina sem pente, vai ser na meio Degradê rápido, feito na máquina Sem ser aquele degradê né Luiz Troca um pente, bota outro, bota outro O cara senta pra... né? Papo rápido né? Sentar no salão, ficar duas horas pra fazer degradê Trocando pente, trocando o outro, trocando... Pô, quando o cara termina de cortar embaixo Você fala deixa, 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 eu vou embora Já cansou né? Já cansou Então é o seguinte, vocês vão acompanhar Corte rápido, super rápido Todo transadão, todo desconectado Luiz vai sair daqui bombando Vem, vem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Agora tá na hora de desconectar esse cabelo Mandar um estilo em cima E você vai acompanhar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.